Buenas galera, aqui é a Palo Asha trazendo mais um vídeo, um final abandono desse mapa E o que eu vou fazer no final desse mapa? Vou construir uma escola comunitária por aqui Deixa eu ver aqui Por que uma escola comunitária? Ah, dá pra botar upgrades Então uma placa grande, uma bandeira aqui Por causa do progredito eu aumento a capacidade de 500, mas eu tenho uma capacidade de 500, então não precisa Por que? Porque aí vai aumentar o nível tecnológico dessa indústria aqui e eu posso me livrar um pouquinho dela O que eu andei observando? O trânsito é uma merda, ainda mais quando buga Vamos ver se o trânsito tá bugado Não, mas antes eu vi que o trânsito bugar galera, tive que dar load Eu deixei rodando um pouquinho a cidade, porque tava precisando um pouco passar aqui até pra aumentar a população Inclusive eu acho que tem dois upgrades da maçã do prefeito Então vamos botar aqui uma casa pros convidados Vamos botar uma sacada E aqui chegou o limite Então o próximo nível aqui Isso aqui, já aprimorei as 8 vezes, se mal me engane E agora 85% ou mais Vamos ver aqui quanto é que tá a aprovação Não, não diz aqui Algum lugar deve dizer aprovação Ah, sei lá onde diz a aprovação, mas enfim O povo tá feliz cara, não tem como tá triste comigo cara, o povo tem que tá feliz Logo isso aqui vai começar a subir nosso nível tecnológico E é o que a gente quer Porque chega de poluição galera, chega, chega, chega Aqui ó, já tem 68 alunos na escola comunitária Meu orçamento continua acima de 10 mil, então tá bom A única coisa ruim é os serviços básicos que sempre estão em crise E temos aprimoramento pra prefeitura Agora o próximo objetivo é foda 192 mil habitantes Mas enfim Giro, 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 giro É, a população tá meio triste, mas enfim Vamos então O que que foi? Modo de disponível de prefeitura, eu sei Mas não vou usar agora O que que eu vou fazer? Deixa eu ver se já tá aumentando em tecnológico Onde eu vejo aqui que vê Não, ó Enfim, vamos Então Vamos pro modo cidade Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos ver o que que tem aqui Tem bastante carvão Bastante minério E tem um pouco de vento Mas tem água Só que não tem trem Eu queria trem Mas vai assim mesmo Eu preciso de uma cidade plana pra facilitar a minha vida Então vamos reivindicar aqui Vai ser nossa segunda cidade E depois eu jogo um pouquinho E depois eu jogo um pouquinho na outra cidade Só pra aumentar o nível tecnológico Eu tenho que fazer uma parceria bem legal Entre as duas cidades Então primeiro momento Vamos pensar aqui Vamos planejar Preciso ver Onde é que são os recursos? Aqui tem carvão Minério Nossa Tem bastante minério até Petróleo Tem um pouquinho E vento 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 Vai ferrar um pouquinho esse vento, galera Vai ferrar por quê? Porque nós Nossos minérios estão tudo aqui Então eu vou fazer a cidade Aqui o centro da cidade Porque ele elimina aqui Eu preciso de poucos trabalhadores Afinal O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim Quero só sair desse modo aqui 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 Ah Fiz errado Já gasto dinheiro à toa Cadê? 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 Cadê comercial e pra cá uma pequena zona industrial vamos aqui no modo nesse modo vamos comprar água e escoto por algum motivo ele não pode fornecer isso nossa cai fora e agora eu só vou aqui na cidade rapidinho porque eu tenho que arrumar esse problema do esgoto eu quero expandir eu quero ver porque não posso vender esgoto pra fora porque por algum motivo ele tá negativo aqui o limite a atingir aqui um presente deixa eu ver tem 400 mil 300 mil de presente e vou carregar agora aqui isto agora logo chega dinheiro e eu posso agora fazer o que contratar serviço de esgoto de lá eu não posso por exemplo contratar contratar energia então o que a gente vai fazer aqui como vai ser uma zona industrial vou pensar aqui isto aqui é petróleo eu vou pensar primeiro no carvão galera então vou botar uma zina termoelétrica aqui depois eu posso substituir pra qualquer outra energia não tem problema algum então vamos acelerar aqui nós já temos tudo mais ou menos zoneado recebemos um baita presente vamos receber remessas globais também porque senão a minha usina não vai durar nada de energia no caso agora ela tá com 74 mil cara uma diferença de energia e já posso construir minha prefeitura mas não é ainda o momento vamos dar uma olhada aqui onde fica o carvão vai bem aqui cara pra ferrar comigo então vamos primeiro minerar o lado de cá como primeiro que não vai ter morador extração petróleo petróleo não quero petróleo mina de carvão e vamos botar o máximo aqui pra render dinheiro pra render dinheiro tem que render dinheiro assim que isso aqui começar a funcionar eu posso pensar em eliminar arremessas globais e já estão pedindo religião nessa coisa bem simples vamos botar um templo moderno aqui aqui pra não ter que eliminar nada o que que é isso o que que é isso não já sei comprar então a gente já fez aqui o básico pra começar a cidade no entanto no entanto 4,5 toneladas o que que eu posso fazer é ativar isso aqui beleza já estou produzindo energia pra mim e pro vizinho apesar do vizinho não estar comprando ainda o que que eu tenho que cuidar é essa região aqui que a gente tem carvão de repente eu até boto pra minerar pro lado de cá também que aí elimina o risco de eu acidentalmente minerar sem querer errada aqui e aqui beleza significa que posso ir com a rua opa até aqui e aí eu fecho aqui nossa que avião rápido e vamos fechar essa avenida aqui bate aqui beleza vamos só terminar os aneamentos então e pro lado de cá aqui não vai caber por nenhuma né azar nossa que dança do tenso opa sem trilhos aqui também alta e aqui também alta é como ela vai até lá no fim acaba complicando um pouco o trânsito então vou ter que botar tudo alto aqui cara vou fazer um contorno aqui de repente o pessoal para de seguidão aqui ó perde mais de cruzamento existente vai torto mesmo como deve ter feito um pedaço ou por causa disso aqui ó ele reconhece como cruzamento e atrapalha o trânsito isso é horrível agora tá me perguntando tá gravando deve ser uma pergunta pra fazer agora né cara mas beleza eu já tô botando tudo alto aqui é porque eu vi que vai dar um desentrancamento bem chatinho aqui beleza aqui também vai ser alta beleza tá tudo de acordo por enquanto então vamos pensar aqui a prefeitura aqui eu posso pensar e pô a prefeitura mas eu quero ter certeza que ela não vai pegar aqui nem aqui então vamos ver se vai rolar beleza perfeito opa aprimorar disponível beleza já podemos renomear eu não vou renomear agora tá já tem uma aula de disponível beleza ok já temos reserva legal aqui carvão vamos botar preciso de uma segunda rua cara sério antes disso eu vou botar aqui uma rua vendo que vai ser muito perto mas vai ser aqui porque eu tenho que botar um armazém aqui que vai se focar em vender carvão beleza agora as garagens a placa beleza isso é mais aqui tem que vender o máximo de carvão que pode olha já tem ter remessas aqui já que o comércio não deve dar conta e o vídeo já está chegando a fim cara que coisa é um jogo muito beleza vamos voltar dizer que vamos nessa né já que eu quero focar mais no comércio nossa de novo os aviões passam muito rápido olha isso não esse jogo pra que levanta aqui e funda aqui cara se foi o jogo que fez não fui eu achei petróleo eu estou ligado que tem petróleo queremos uma balsa é dá bota a balsa aqui em cima só que não tem trem cara esse erro o que está faltando aqui começou a história de incendio a polícia incendio duas mortes por dia até que não achei que ia começar a incendiar mas não começou ainda nossa minha outra cidade está vindo aqui para o TG beleza velho então vamos ficar por aqui galera quem curtiu dá uma curtida aí no vídeo curtir o comentário a jogatina e favoritos se vocês querem ver mais vídeos de Sin City isso ajuda muito e comentem se querem alguma coisa a mais façam comentários isso não machuca e ajuda muito a gente tava olhando ali a missão cara esses aviões vão bater em mim velho eu juro meu vou ficar bem aqui assim vai passar bem em cima de mim então tá galera um grande abraço e falou até a próxima deixa eu dar um save tchau tchau tchau